Hora de brincar, hora de estudar, hora de fazer arte, hora de receber carinho e hora de se tratar e de se curar. Toda criança que entra por essas portas se torna muito especial. Estamos falando do Centro Infantil Boldrini, hospital de referência internacional no tratamento do câncer infantil e das doenças sanguíneas. É um importante centro de ensino e de pesquisa. O Boldrini é o resultado da parceria dos conhecimentos da Unicamp e da solidariedade da cidade de Campinas no combate ao câncer da criança. Mobilizou médicos, cientistas, empresários, voluntários e até o próprio governo. E mostrou, nesses 26 anos de trabalho, que a cura do câncer pode ser uma realidade. Hoje, o Boldrini atende milhares de crianças e adolescentes vindos de todo o país e até mesmo do exterior. Eu cheguei cedo. Meio dia eu já tinha o resultado. Do que minha filha tinha, o tipo de leucemia e o tratamento que ia fazer. Para todos, a certeza de um cuidado completo. Para o hospital, um orgulho. Todas as crianças que vieram buscar tratamento aqui, foram atendidas. Não tem nem palavra para falar, porque aqui você, com dinheiro, sem dinheiro, o seu tratamento é a mesma coisa. Um ambiente bonito e alegre, uma atmosfera carinhosa e solidária. Neste moderno complexo hospitalar de 11 mil metros quadrados, 50 médicos trabalham com garra e competência para humanizar e otimizar o tratamento do câncer. O grau de complexidade que a gente tem com o nosso trabalho é que é o mais importante. São 120 crianças atendidas no ambulatório a cada dia e até 60 crianças em regime de internação. São 5 mil casos em acompanhamento. O Bodrini, ele tem como característica ser filantrópico, o que significa que ele tem um continente de pacientes 70% a 80% oriundos do sistema único de saúde. Isso só é possível através de uma parceria com a sociedade. Equipamentos de última geração. Moderno centro cirúrgico, equipado para realizar as mais complexas cirurgias. Profissionais em constante processo de atualização científica e aperfeiçoamento terapêutico. O atendimento global oferecido pelo Bodrini é referência em todo o mundo. 70% das crianças, eu vou repetir, 70% das crianças que aqui são atendidas vão ser curadas. Um índice de cura de câncer pediátrico idêntico aos dos países mais desenvolvidos. A bandeira científica do Bodrini é trabalhar de acordo com protocolos internacionalmente reconhecidos. Para os pacientes terminais, existe um programa de cuidados paliativos. Com menos sofrimento, temos mais dignidade. As pesquisas em citogenética e biologia molecular, realizadas no Centro Infantil Bodrini, contribuem para um avançado projeto mundial de pesquisas na área da cancerologia, o genoma humano do câncer. O hospital oferece residência médica e cursos de especialização há 25 anos. Um meio de multiplicar e difundir o conhecimento desenvolvido aqui. No Bodrini, o atendimento ambulatorial é privilegiado. As crianças ficam no hospital o menor tempo possível. Mas enquanto ficam, recebem atendimento integral. Tratamento dentário, fisioterapia, cuidados nutricionais especiais, apoio psicológico à criança e à família. A alegria ajuda na cura. Na brinquedoteca, atividades orientadas divertem e estimulam a criatividade. O hospital oferece acompanhamento pedagógico para que as crianças continuem estudando durante todo o tratamento. E o Centro de Informática dá formação profissional aos doentes adolescentes. Uma grande ajuda para o futuro. Em caso de internação, os pais ficam junto aos seus filhos em suítes confortáveis. Visitas são sempre bem-vindas em qualquer horário do dia. Aqui se está todo momento junto com o pai e a mãe, está sempre junto. Isso ajudou muito nela. O sucesso do Bodrini está enraizado no seu corpo de voluntários. São quase 400 pessoas que trabalham com o coração. Nós damos suporte técnico, damos suporte financeiro, damos suporte espiritual, emocional. Graças ao voluntariado, são mantidos três núcleos de apoio familiar que oferecem transporte, hospedagem e alimentação para os pacientes que vêm de fora em busca de um tratamento. No Bodrini, os laços também são os do afeto. Por isso, os cuidados com o paciente não terminam com a cura. Eu vim para cá da Unicamp, desenganado, com 15 dias de vida, né? Hoje, tem 16 anos já que eu estou aqui, graças a Deus, e estou rindo aqui, né? Aqui, os desafios não param, os sonhos também não. Dois novos projetos estão começando. A construção do Centro de Radioterapia, Ressonância Magnética e Medicina Nuclear. E do Centro de Reabilitação para Ex-Pacientes. Reinserção Social e mais qualidade de vida. Nós queremos disponibilizar a melhor tecnologia, que é a radioterapia modulada, para crianças do Sistema Único de Saúde e também para as outras de convênios privados. Não é possível mais tolerar crianças recebendo um tratamento radioterápico que não condiz nem com a dignidade da criança, nem com a dignidade de nós brasileiros. No Centro Infantil Boldrini é assim, todo dia se semeia um novo objetivo, todo dia se vence um novo desafio. Porque, para ser um grande hospital, é preciso ser como uma criança, é preciso crescer a cada dia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL